O fim de semana foi de multirão na nova escola municipal de ensino fundamental Barão do Rio Branco, em Erechim. O prefeito Paulo Polis, acompanhado do vice Flávio Tirello, visitou o local, que se prepara para receber mais de 500 alunos em março, no retorno das aulas presenciais da rede municipal. Além de equipes da Secretaria de Educação, voluntários da Força Voluntária do Alto Uruguai e da Defesa Civil também participaram da ação. O ano letivo das escolas municipais em Erechim e do estado do Rio Grande do Sul está programado para iniciar no próximo dia 8 de março.